Galera, a gente tá aqui em Patinga Tem muito tempo que eu não Não venho aqui, né Eu tô junto com o meu irmão, Fábio Aposan A gente vai fazer o Entre Aposanzo aqui A gente esperou o povo chegar, o povo não veio Então a gente vai começar com os que estão aqui Deixa eu mostrar aqui os poucos que vieram pra vocês aqui, ó Bora pro sol, tchau Olha quem tá indo aqui, ó, pra Empatinho, ó Fábio Aposan Jo e Carlos Guimar Daqui a pouco a gente tá em Empatinho, hein A estrada como tá tranquila Um pouquinho de neblina, talvez Mas nenhum carro na frente, daqui a pouco a gente tá aí Daqui a pouco a gente tá aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?